Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Se inscreva no canal. O incêndio atingiu no início da noite dessa quinta-feira um engenho na beira da praia do centro de Tapes, na região centro-sul do estado. Conforme as informações preliminares que a nossa redação levantou, as causas do incêndio não foram esclarecidas. Mas os bombeiros voluntários tiveram de abrir portas do prédio para poder acessar e combater as chamas. Os excelentes profissionais da corporação realizaram um trabalho rápido e conseguiram controlar o fogo com imediatez. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não houveram vítimas e os bombeiros voluntários já encerraram, até o momento, o rescaldo do local. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto